Ha? Há eu lembro de cima e adiváciu... ...Soi no... Rúbaca... Rúbaca... Veimeu o merdô darô das neveiras? Vídeen e falassuíde... HAAAAHAHA AAAAAA added Oh não, oh sorolo. Oh sorolo mais isso. Reza frigação que tinha mole falo. Trazem belovas am. Isso não é só um reflexo com o. Aô Brazil. Sua aranginha chudefe. E eu não o meu é de loja morreia. E como eu sei que a sana me serta o coxa fundo. Oh! Vocês estão ligados Eu acho que em seguidores provaleb esses pedidos Você sou o henro icks,lists, marketing opum E o henro Assim como se encontrava Para agradecer A alegria Obrigado.